No TIE Games, de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo de rumo ao estrelato Ontem não teve vídeo de rumo ao estrelato, só postei de Master League e MyClub Mas agora vamos dar continuidade aqui É o jogo agora contra o Corinthians Em casa, opa, 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 antes de começar Acho que nem dá pra voltar mais né Ó, este clube, esperamos com a vitória, sem desculpas E vamos que vamos É isso aí gurizada, é isso aí, o time tá focado, o time tá focado Vamos que vamos É, semifinal eu acho, ou quartas de final da Copa do Brasil Mesmo time que a gente vai enfrentar aí na nossa Master League também Só que daí a gente é o Grêmio né, e a gente vai jogar a semifinal da Copa do Brasil Que o vídeo sai às 18 horas, então não percam Hoje ainda mesmo vai sair este vídeo que está ó, supimpa Então vai começar o jogo A Vila Meu Miro está em festa, então começa a partida A segunda partida, a primeira partida na verdade foi 1x1 Que a gente tinha jogado já a primeira partida E a gente deixou esta segunda aqui com mais emoção Pra esta partida aqui, mano, que vai ser sensacional Vamos tentar ganhar essa bagaça Que conseguiu o título da Copa do Brasil né gurizada, é ser da hora Olha o Marlão, já driblou o Romero Já driblou o Romero, tocou ali Pode voltar, pode voltar pro Marlão Aqui tem jogo, aqui tem jogo Aqui tem jogo Já dá o corte ali Ah, o cara tá marcando muito velho, tá marcando muito o Marlão aí Vamos O Marlão Ali Não sei o que vou fazer Não sei o que vou fazer, vai Marlão Olha o Marlão Ah, velho E vai terminar o jogo Vai terminar o jogo e vamos estar na próxima fase Termina o jogo E o Santos está lá Na próxima fase, galera É isso aí Comemora, torcedor Santista O estranho é que quando eles empatam assim mesmo Sabendo que vão com a próxima fase Eles não comemoram, né Segunda vez, já que acontece isso É, vamos para a Semi E agora na Semi a gente vai pegar quem? Quem, quem, quem? Santos e Atlético Mineiro É, rapaz Vamos que vamos E agora a gente vai fazer umas alterações Que o cara aqui comentou É o Ok SPFC Ele comentou Belo vídeo, mano Muda o jeito que seu jogador corre Muda o cabelo Com mais estilo Nas partes dos lados raspadas E deixa com a aparência de jogador novo E tal Beleza Vamos dar essa Essa ditadinha Que o cara pediu aí, velho Como realmente eu cortei o meu cabelo Hoje mesmo eu cortei o meu cabelo Podem ver aqui, ó Eu cortei Tá quase raspado E já vou deixar mais raspado aqui também Acho que assim já tá de boa, né Assim ou assim? Acho que é assim A cor não tem como deixar mais escuro Eu acho É mais escuro esse Aí, preto Nossa, agora ficou perfeito Perfeito o bagulho Então vamos ajeitar também o estilo da gente correr Que eu acho que é Não, não é aqui não Ou é? Estilo Agora vamos ver o movimento que a gente corre Beleza, galera? Então Vamos que vamos Os caras pediram pra eu trocar Botar esse aqui Mover os braços Esse aqui Deixa eu ver Gostei desse aqui também Aqui, ó Loucaço Curvatura das costas Botar mais reto, né Mover a atenção dos braços Aí não, né Assim Assim Quando eu estiver correndo Aham Vai assim Esse aqui eu já tinha arrumado Ahn Comemorações Cara Eu vou tentar dar uma trocada na comemoração Deixa eu ver Será que as comemorações novas são mais pro final? Botar esse aqui, gurizada Esse aqui do coraçãozinho pra namorada ali Vai ser da hora, velho Esse aí da hora E outra comemoração Dá uma trocada também Vou deixar a comemoração Ahn Deixa eu ver Botar lá pro final Botar do Dibala Mex Mex Que lá eu gosto demais Do Dibala aqui, ó Deixa eu ver onde é que tá Aê Isso aí, mano Isso aí Vamos com essas duas comemorações aqui Ahn Isso aí, manos Isso aí Vamos na próxima partida Que já é contra o Atlético Mineiro Fora de casa Não, na verdade é em casa É em casa Primeira partida na Vila Belmiro É, rapaziada Primeira partida na Vila Belmiro E estamos com entre os titulares novamente Bora pro jogo Vamos que vamos Olha ali O time está de campo Recebendo o apoio da torcida Vamos que vamos Vamos que vamos Olha ali a linda torcida do Clube dos Santos Manos Vamos que vamos A torcida encheu o estádio Pra ver a gente se classificar Não vamos sair daqui Sem a vitória Vamos ir lá Pra Minas Gerais depois Pra gente Só Manter o resultado Porque esse 1x0, velho Que a gente vai fazer aqui Eu acho que vai ser 1x0, né Mas 1x2 A vitória O importante é a vitória Pra gente chegar lá Não ter a obrigação de ganhar Apenas empatar Beleza? Então Bora pra partida Que bolão Que bolão Marlon está aqui Vai, pedido Não estava Não estava pedido Olha lá, Marlon Defendeu o goleiro Que que é isso? Que defesa foi essa, maluco? Olha o drible que eu dei no maluco Caramba, bugou esse goleiro, velho Essa mão do Vitor bugou demais, velho Tu está louco Tu está louco, né Vamos, vou que eu quero comemorar Vamos Marlon Marlon Cadê? Ih, rapaz Passou demais Olha o Marlon Que isso? Já driblou 2 Pode dar Ah Estamos tentando Estamos tentando Estamos tentando Que isso, galera Quase, quase Limpei os dois ali na marcação E meti lá Longe Não tão longe, né Mas Bolão Larrassa Já tocou de volta Isso aí Parabéns Opa Limpamos legal Bateu Gol Gol Laço Galão Galão O de Balamask E tudo Tá lá, tá lá, tá lá O golaço Que que é isso, rapaziada Que que é isso Vamos ver mais uma vez Que a gente fez um golaço Demos um girinho no zagueiro, velho O zagueiro ficou, uou, uou, uou E aí a gente meteu bucha Lá no fundo do gol A Zero Santos Ficou de bala mesca e tudo É, sensacional, hein Terminado o primeiro tempo É Rapaziada, já começamos bem aqui Já fizemos o gol A torcida agora tá gritando o nome É, galera Vamos que vamos pro segundo tempo Vou tentar fazer mais gol, cara Um a Zero é um resultado muito magro Vamos Olha lá, pra que eles tocaram errado Pra que vai tomar o girinho de novo Ah, tomou, ah, tomou, ah, tomou O cara tirou dali, velho Não acredito nisso Já voltou, Marlão tá demais, cara Tá impossível esse garoto Entrou, bateu Victor, ah, mano Queria ter visto mais um Vamos, meu contra-ataque Vamos, toca aí Toca pra nós Toca que a gente resolve Vai, Marlão Ah, podia ter tocado de volta Podia ter tocado de volta pro cara Ah, velho Olha isso, cara Nesse ângulo Podia ter tocado pro cara de volta Fui fome Ah, viajei, viajei Foi mal aí, galera Vai terminar a partida Ganhamos a primeira Da primeira Rodada Da primeira rodada não, né Da primeira fase dessa Desta partida das quartas Das quartas agora é semi, né É, a primeira foi Agora vai ser a segunda Que vai ser lá No estádio Do Atlético Mineiro E o Inter já perdeu a primeira Pro São Paulo Pode dar a palavra de pintar São Paulo E Santos São São Aí Na final da Copa do Brasil, hein Vai ser um espetáculo Então vamos pra próxima partida Que é a partidinha agora Eu acho que já vai ser agora, né A segunda partida é Segunda partida já É, jogo de volta, hein O Dida 1x0 pra nós Vamos que vamos Aproveitar o momento, cara O momento é nosso O momento tá demais Então vamos pra partida De volta aí Contra o Atlético Mineiro Gurizada Vamos que vamos Tentar fazer mais um gol aí Pra liquidar Esta rodada Essa rodada não Essa fase, né E depois ir aí Pra final Contra o São Paulo Se tudo der certo Vamos que vamos, galera Vai começar o jogo E começa o jogo Olha ali, mano Olha a ofensividade Ali na direita Ali, ó, tá vendo O time do Atlético Mineiro Tá todo pra cima Nosso também, né Agora que eu vi Eu não sei porquê Que a máquina Entende que a gente Precisa ganhar Essa partida, velho A máquina botou o time Todo pro ataque, velho Como assim? Mas vamos que fome, então, né Vamos aproveitar Vamos, Marlon Nossa Quase acertei a cabeça Do câmera lá atrás Foi mal aí, cameraman Eu não queria te acertar, não Pelo real Eu não te acertei, né Mas Sei lá, né Quase Mano Ah, velho Chutou muito mal Nosso chute tem que melhorar Nossa finalização tem que melhorar Se a nossa finalização já estivesse melhor Ali era gol certo Mas é assim que a gente vai evoluindo, né Errando e evoluindo Tentando Olha lá, mano Gol do Atlético Mineiro Isso já complica tudo Complica tudo Foram tirar o Marlão, cara Olha o que aconteceu Tomamos o gol E terminado Ali O tempo regulamentar Vai Pra Pro Pro Prorrogação É Galera Prorrogação Pênalti Pênalti Pro Atlético Mineiro, velho Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Gol do Atlético Mineiro Aí acabou com o nosso sonho, velho Foi pra torcida E acabou com o nosso sonho Aí acabou Ficou totalmente com o nosso sonho Que desgraça É, galera Eliminados Eliminados Eliminados, gurizada Ah, eu não tô nem acreditando O time O time me tirou O treinador me tirou Não precisava ter me tirado Até a próxima, pessoal Vamos comer Ai, ai, ai Tá bom Tá bom Vamos longe Primeira Primeira Participação nossa Primeiro ano Da nossa carreira Mas vamos com calma Vamos com calma A gente evoluiu aí 74 de overall Vamos indo A gente tá indo aos poucos A gente tá chegando lá O importante é evoluir Beleza? O importante é evoluir Já vamos começar aqui no Brasileirão Vamos começar no Brasileirão Mas esse vídeo vai ficar Essa partida, na verdade Vai ficar pro próximo vídeo Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado De mais este vídeo Comentem aí mais sugestões Algo que vocês querem acrescentar No nosso Rumo ao Estrelato aqui Se vocês estão gostando muito Deixem o like Vamos tentar bater 500 likes Que vocês estão conseguindo bater Quase sempre aí, gurizada Então, isso aí Quem não conheceu o canal Ainda se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Um forte abraço a todos E Falou! Tchau Tchau